Olá, eu sou a Mari e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje o vídeo não vai ser sobre curiosidades ou visitando cidades diferentes, mas vai ser sobre uma pergunta que eu recebo demais no meu Instagram. Pra quem não segue meu Instagram, é blogmarianassanches, como está aí embaixo, é só me seguir. Eu vou deixar o link também na descrição. Gente, eu recebo uma pergunta, todos os dias eu recebo essa pergunta. E eu vou colocar aqui pra vocês verem que é recorrente. Qual é o planejamento pra mudar de país? Como você se planejou? Como foi o planejamento seu e do Hugo, que é o meu marido, pra mudar de país? E eu vou contar tudo isso pra vocês aqui nesse vídeo. Não vai ser tudo porque é muito passo a passo, é muito processo, mas eu posso dar apenas umas dicas pra você que pretende mudar de país e não sabe nem por onde começar. Eu acho que o primeiro ponto e o mais importante, que você tem que pensar quando você tem aquele start, vou mudar de país, quero mudar de cidade, quero me mudar, quero recomeçar do zero, é saber que não vai ser fácil. E outra coisa também é saber com quem você vai fazer esse processo. A pessoa com quem você vai fazer, seja da sua família, seus filhos, o seu marido, seu namorado, noivo, sua noiva, essa pessoa tem que estar totalmente engajada nesse projeto junto com você. E o sonho tem que ser dos dois, da família, não apenas de uma pessoa. Senão as possibilidades de dar errado são muito maiores. Eu tô falando isso por viver aqui 10 meses em Portugal e sentir na pele essa dificuldade de adaptação dos primeiros meses e como foi importante ter uma pessoa ao meu lado que tinha compartilhado o mesmo sonho e desejo de fazer dar certo. Às vezes você vem cheia de vontade, com muita empolgação e a pessoa que vem com você não é o sonho da vida dela, não é o que ela quer, não é o que ela projeta, não é o que ela sempre sonhou. Então sempre vai ser uma dificuldade maior ainda passar pelas situações que vocês vão passar aqui ou em outro país com uma pessoa que já está desmotivada, uma pessoa que sente muita saudade de casa e não vê um motivo, não tem um propósito maior de estar ali. Então você não vai ter aquele incentivo, aquela força extra pra fazer dar certo. E a possibilidade de voltar tudo atrás é muito grande, como eu já disse anteriormente. Então o primeiro passo pra você começar um planejamento pra mudar de cidade de país é conhecer esse local pra onde você escolheu recomeçar a vida. Então se você escolher Portugal, assim como eu e o Hugo e milhares de outras famílias brasileiras, você tem que conhecer esse lugar, assistir vídeos, bastante vídeo no YouTube sobre Portugal, sobre a cidade de Portugal, conhecer mais da história do país, como que é a cultura do país, quais são as diferenças, as divergências entre o país onde você está e o país que você pretende morar, a língua, os costumes, os feriados, as festas locais e principalmente como anda também o mercado de trabalho naquele local. Como que está a quantidade de vagas, como que estão as famílias que emigraram também, como que eles estão vivendo hoje, qual é a maior dificuldade deles, pra você já ir meio que preparado pro que você vai enfrentar. Então conhecer o país e pesquisar muito sobre o país é a primeira coisa que você precisa fazer se você pretende mudar de país, tá bom? A segunda coisa é a documentação. Eu e o Hugo, nós viemos com cidadania porque o Hugo tem a mãe que é portuguesa, uma família portuguesa que foi muito cedo pro Brasil, mas ela tinha a documentação de português, identidade, tudo certinho, e aí foi mais fácil pra ele conseguir a cidadania, mas demorou bastante, foi um processo aí de dois anos mais ou menos pra ele conseguir a dele na época. E depois que ele conseguiu a dele, eu apliquei pra minha pelos anos de casamento, como já tínhamos cinco anos de casado, mais de cinco anos de casado, mesmo sem filhos, eu podia aplicar pra cidadania por casamento, e aí foi o que o Hugo fez. Todo esse processo de cidadania foi o Hugo que fez sozinho, pesquisando muitos pelos vídeos do YouTube e também dicas de sites e também no consulado português no Brasil. Ele entrava no site, via qual era o tipo de visto que ele podia aplicar, e pegava a documentação, apostilava ou autenticava o que precisava, entregou, agendava as visitas, pagava as tarifas, taxas, que não são baratas porque são do erro convertido pra real, e pronto, ele ia se agendando, ele ia passando as etapas, os documentos vinham pra Portugal, depois retornavam pro Brasil com a resposta, é um processo que demora, por isso tem que ter paciência e planejamento, não dá pra começar um processo hoje se você quer mudar amanhã, tem que ser algo a longo prazo, e foi isso que fizemos. Tanto que no nosso Instagram, no meu Instagram, eu sempre falo que nós planejamos por seis anos, porque é verdade, até ele tirar a cidadania dele, e depois eu aplicar pra minha, que também vem minha documentação pra cá, e a incertidão de casamento e tudo, então realmente é um processo que demora. E se você não tem a cidadania, ou não tem parentes portugueses que você possa ir aplicar, tem outros tipos de visto, visto de estudante, visto de trabalho, de empreendedor, então procura no site do consulado, eu vou deixar o link também na descrição, qual é o tipo de visto que você pode aplicar, pra que isso se torne mais fácil pra você. É muito mais fácil recomeçar a vida do zero em outro país, quando você tem a documentação toda certinha. Quando você decide mudar de país, o processo de mudança tem que dominar aquela casa, aquela família, né, que vai mudar. Então vira assunto recorrente, todos os dias você fala sobre uma coisa nova que tá acontecendo no país, pra onde você vai, ou uma legislação nova, ou uma greve, ou uma fofoca, uma notícia, então você acaba respirando aquele assunto. Por anos e anos, esse foi o assunto predominante na minha casa, com o Hugo, a gente sempre tava conversando sobre isso, o Hugo foi total responsável pelo planejamento, tanto, todos os passos, tanto de documentação, de pesquisar quanto era cada coisa no país, de assistir vídeos incessantemente, ele assistia vídeos todos os dias, de vários canais brasileiros em Portugal, de brasileiros em Portugal, pra saber o que tava acontecendo, pra pegar informações, ele anotava tudo que ele achava muito importante, ele entrava em fórum de debate, grupo de Facebook, ele fazia parte de tudo, ia coletando essas informações, anotava tudo num Excel sheet, né, numa planilha de Excel, e ia anotando todos os pontos. Ah, fulano disse que pra tirar tal documento, eu preciso ir em tal lugar. Então ele anotava aquilo. Nesse canal eu vi que eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Ele anotava, e aí, porque tem muito conteúdo gratuito na internet, e a gente não pensou em maneira alguma pagar consultoria, pagar mentorias, ou coisas assim. Porque tem muita informação de graça na internet já, pra quem pretende mudar de país e recomeçar do zero. Agora vem a parte mais importante, que é o planejamento financeiro. Sim, é muito importante você saber como vai fazer pra recomeçar nesse país novo, onde você vai. Eu e o Hugo, a gente tinha muito determinado que a gente ia começar a vida em Portugal morando num quarto compartilhado, foi isso que fizemos. Primeiramente, a gente alugou um Airbnb, lá do Brasil mesmo. A gente viu um Airbnb que fosse próximo da cidade de Lisboa, que era onde a gente queria morar. E aí a gente alugou o Airbnb por 15 dias. E aí, chegando no Airbnb, a gente começou na correria de tirar documentação, na loja do cidadão, e a gente ia perguntando mesmo para as pessoas nas ruas e nos departamentos, como que a gente fazia tal coisa, onde era tal lugar. E de metro mesmo, nós íamos de canto a outro, tirando documentação. Foi uma correria. Foi uma correria. E aí começou também a busca por um quarto, pra que pudéssemos alugar, e ficar por mais tempo, porque o Airbnb era só pra 15 dias. Então a gente entrou no site do Uniplaces, e começamos a ver quartos, porque no site do Uniplaces, eu vou deixar o link na descrição, a gente conseguia alugar o quarto pelo site, tinha contrato, e a gente não precisava dar tantas documentações, tantos documentos, tantos calções, não precisava de fiador. Então era bem mais fácil pelo site. Então nós alugamos um quarto, e não visitamos, alugamos pelas fotos, e chegando lá, a gente era em Benfica, que é uma região incrível pra se morar em Lisboa, mas é muito cara pra se viver também, na questão de arrendamento. Então o quarto nós alugamos na época, foi por 420 euros, com as contas inclusas, e ficamos com um aluguel lá de 3 meses, e tivemos que dar 1 ou 2 calções, eu não me lembro. A gente, por isso que eu falo do planejamento financeiro, né? Ele, como tinha esse planejamento de ficar em quarto, nós fizemos o planejamento de ficar em quarto por 6 meses, sem trabalho. Então a gente, o Hugo, na verdade, ele fez uma planilha, colocou todos os gastos de supermercado, ele entrava nos sites de supermercados daqui de Portugal, fazia a compra do mês, e via mais ou menos quanto que a gente ia gastar, e aí ele via planos de celular, passe de metro, e passe que a gente diz, é tipo vale transporte, quanto que a gente ia gastar, e colocou aquele custo mensal, vezes 6. Então nós fomos para Portugal, com o dinheiro suficiente para ficar 6 meses, sem conseguir emprego, morando em um quarto. Já tínhamos o valor ali certinho, mas isso não significa que imprevistos podem acontecer. Então a gente tem que gastar mais aqui com documento, ou a gente precisa gastar com os calções do quarto, e isso a gente tem que ter tudo previsto, para que não tenha aquele aperto na hora da mudança. Então a gente sempre tem que fazer uma margem aí, para mais. Então é um processo caro, se você quer migrar com a mente tranquila, de que você vai poder procurar emprego com calma, vai poder se ajeitar no país com calma, porque você tem um valor ali para 6 meses. E foi muito bacana, porque o Hugo conseguiu emprego bem cedo, até porque ele já vinha montando o seu perfil, de uma maneira muito profissional no LinkedIn, então desde o Brasil ele já vinha fazendo entrevistas quase que duas ou três vezes por semana com empresas de Lisboa, então assim que ele chegou, a primeira empresa que soube que ele estava aqui, já ligou para ele e o contratou. Eu demorei um pouco mais, eu apliquei ali para as vagas, todos os dias eu enviava 30 currículos, 40 currículos pelo site, pelo site de emprego, principalmente pelo NetEmpregos e pelo sapo.pt, e no site da DEPO também, então eu posso deixar todos os links aqui na descrição, essa descrição vai ficar enorme, mas foi assim que eu consegui, e aí depois de três semanas, eu acredito, me ligaram já para eu trabalhar na empresa que eu estou hoje. Então é isso, se vocês gostaram desse vídeo, querem mais dicas, querem que eu me aprofunde mais nesse assunto, deixa um comentário aqui, compartilha também com os seus amigos que você conhece, que tem a intenção de mudar de país, e é isso, deixe o seu like, se inscreva nesse canal, ajude esse canal a crescer, para me motivar, motivar o Hugo a criar mais conteúdo para vocês, tá bom? Siga no Instagram também, tem conteúdo todos os dias. Um beijo!